A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se envolveram em alguma briga? Descobrimos que ao recuar a guarnição, Redaniana deixou os lavradores desta terra à mercê de inúmeras pragas, sendo a tirania dos bandidos a mais onerosa entre elas. Esses saqueadores em breve abordarão esta vila para recolher tributos. Milton e eu vamos dissuadí-los. Nós dois juramos enfrentar a injustiça e a opressão. Onde quer que elas enrolham? A questão não lhe diz respeito, claro, mas nos faça a gentileza de aguardar. Depois de cuidarmos desses saqueadores, temos algo para expor a você. Ok. Hum... Então, pretendem encontrar os bandidos quando eles chegarem? Enfrentar eles? Palmeirinho quer primeiro apelar para o senso de decência deles. Mas creio que não darão ouvidos. Sim, certamente. Temos que dar a eles uma chance de desistirem. Muitos ladrões já saíram do meu caminho a ouvirem palavras de admoestação. Não acontece nestas bandas. Nunca. Se não escutarem minha reprimenda, pelo menos saberão que tentamos o possível para não derramar sangue. Certo. Quando a retórica do Palmeirinho entrar em um ouvido e sair pelo outro, eu ajudo. Excelente. Então, só temos de esperar pela chegada dos bandidos. Estamos aí esperando. Estão vindo! Ouviram? Os bandidos chegaram. Nascer do sol. Vamos ao encontro deles. Descone! A voz mega bafada da armadura Sem moral nenhuma, rolou uma com carisma Essa daí Valeu a risada, agora se manda Antes que a gente perca a paciência e você perca algo mais Não, espere Jorge, esse cara é um artista Talvez ele saiba uns truques Ô espertinho Sabem equilibrar bolas, palamarismo Ou aquele lance de um cuspir fogo e o outro peidar Que isso mano Ahn O nobre palmeirinho ta dando uma chance a vocês E eu darei um conselho, façam o que ele diz Se não Vão acabar enfrentando cavaleiros errantes patrocinados pela duquesa de Tussan E eles devoram refugos como vocês no Mingau da manhã Tem 3 deles Dois cobertos de armadura Voltamos mais tarde Alguma vadia, mandou eles Os caras estão dizendo que temos medo de vadias e piadistas Ah, insultou a duquesa Nada bom Realmente, não podemos deixar a afronta impune Juro pela garça que pagarão com o próprio sangue Pela garça Pela cegonha Pelas cegonhas Ok Ok, Matheus, Michael Da noite Descre', tA Ajuda Tipo Quanto Ajuda Pra Deputaram Não Ajuda Que O que é das medias aqui mano? Caramba maluco Tem outro, cadê? Tem gente pra porra maluco Não pode não, é exército isso aqui Vai qualquer outro ali Vai carpeadão que foi esse negro Não 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 O que é isso? Esquivei! O que você falou aí? Eu não ouvi que você está sem cabeça. Dá um power attack com o time da minha vez. E aí o palminha é morto. Eu já matei 17 ali. Mataram quantos? Guarda, joga o líder. Eita prana! Perdeu o braço. Rapaz! Por que eles não aparecem? Acabou. Banimos os malfeitores, livramos eles do jugo da opressão. Avisei que seria assim. Agora temem vocês tanto quanto temiam os ladrões. Me desculpe, não vai ter fanfarra nem flores. Não é doçã. Ah, é verdade o que o povo diz? No norte nenhum ato nobre será desimpedido. É hora de ir para casa. E assim faremos, meu amigo. O cara está contemplando o céu ali, olhando para cima. Venha, Geralt. É hora de entregarmos nossa mensagem. Então, confessem. O que os traz de tão longe? Temos que entregar a mensagem de sua excelência na íntegra com a devida cerimônia, pois tradição é sagrada em Tussan. Tudo bem. Estou falando da carta, subiu. Eu mesmo. Estou atendendo. Liberta-nos da fera que inunda nossas ruas com sangue e semeia pânico nos corações de ricos e pobres. Venha nosso auxílio, bruxo. É o que te suplica a mais graciosa protetora de nossa desventurada cidade, sua ilustre alteza, duquesa Ana Henrietta. Atenderás o chamado dela? Depois dessa convocação, tem o que fazer, né, velho? Ana Henrietta disse mesmo isso tudo? Cada palavra? Bem, na verdade ela disse, tragam-me o bruxo e não ousem poupar os cavalos. Apenas certifiquem-se de que ele venha sozinho dessa vez. O camareiro do Cal acrescentou o resto. Sabe como é? É, eu me lembro. Posso acrescentar a extra oficialmente com uma volumosa recompensa ou a guarda, mas terá de tratar dos detalhes com sua ilustre alteza. Espero que sim. Talvez seja o pedido mais fervoroso com quem já firmei um contrato. E o mais cortês. E com essa etapa finalizada, quero saber mais sobre essa tal feira. O tipo de monstro. É só um chute. De certo que sim, mas ninguém a viu bem até o dia de hoje. Nossas testemunhas mais confiáveis são corpos massacrados de modo brutal e horrível. Veja. Alguns esboços feitos com base nas descrições dadas por aqueles que dizem ter avistado a fera. Cada um deles diferente. Para mim, estas testemunhas mentem. Quantas vítimas até agora? Duas. Mas quando sua excelência soube da segunda, ela nos despachou imediatamente para te buscar. Prometendo terras e fortuna em ouro se você atendesse o chamado dela. Temo pelo futuro, Geralt. A fera não pode ser rastreada. Pessoas dizem que usa magia negra. Ambas as vítimas eram de origem nobre e um torneio se aproxima. A fera usa magia negra. O que te leva a dizer isso? A primeira vítima desapareceu enquanto comia em um banquete. Entre os presentes, ninguém percebeu. Só viram uma janela aberta, depois ouviram gritos de desespero da rua de baixo onde o cadáver foi encontrado. O segundo assassinato, parecido. Um cavaleiro em uma sala trancada. Empregados por toda a residência. Guardas na propriedade. Mas a fera de algum modo o tirou de lá. Arrastou-o até a praça da cidade e o matou lá. Ninguém viu nem ouviu nada. Não temos medo de criaturas contra as quais espadas e escudos protegem. Mas sobre esta fera nada se sabe, exceto que não pode ser rastreada. Mata com facilidade e sem razão imaginável. Alguém já iniciou uma caça? Cavaleiros errantes? Muitos tentaram atraí-la, montar emboscada, mas sem resultado. A fera é inteligente. Esquiva-se de toda a armadilha e ataca de repente. É como um fantasma. Um caçador experiente é disso que precisamos e que conheça monstros. Quer dizer, precisamos de você. Mencionou um torneio. Por que a duquesa não o cancela? Simples. É tarde demais. Os convidados já chegaram. Os melhores cavaleiros parentes do imperador. A fera pode ser uma ameaça aos outros, não apenas aos súditos de sua alteza. Sei. Se um aristocrata estrangeiro morre, tem-se um escândalo. Até um incidente diplomático. Vamos lá. A duquesa pode ser um pouco dura às vezes. Mas o tempo é precioso. Estou pronto quando estiverem prontos. Ah! Então logo para Tussan. Para Tussan! Para Tussan, vamo lá. É um vampiro? Pode ser. Tem os braços grandes lá também, né? Tem a DLC focada em vampiro, até onde eu sei também. Joguei nada dessa DLC. Vai ser legal. Experiência nova, vou tomar muito com decisão errada. Assim que é legal. Tussan. Tussan. Exatamente como me lembram. Caralho! Bonito pra caralho! Você verá que Buclair mudou um pouco nesses anos. Dê uma volta quando estiver achando. A moral, mano. Ó, essa DLC vai ser melhor que Shadow of War. Já estou dizendo já. Essa DLC só. Para mim, o lugar sempre pareceu ser coisa de um conto de fadas. Cavaleiros errantes. Calaços élficos. Está insinuando que temos algo de estranho? Provarei que está errado. Isso eu juro pela garça. Pela garça. Eita! Eita ferro! O negócio está rodando, mano. Tô começando bem já em daquele jeito ei bebeee é isso ai carpiado caraaanhooo ta agindo com a malo YOLO a armadura desses cavalos de espalho o bruxo esta solto eu não fiz nada guion cuidado caraaanhooo o que eu estou tentando na cara 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 caraca o que ele me deu um golpe também dois danos que aconteceu da pra dar um save do combate só pra olhe demorar tantos música nova Boa! A minha donzela 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 Tô muito feliz agora Adoro muito esse jogo Ai caralho Jogou a ovelha longa Jogou a ovelha longa Veja Forraąd Para lá Voiu a sangrar Coloca os 3 de você ai Por favor Eu não estou vendo ninguém! Olha ai, Beyblade! Qual o sacramento? 1700! YOLO! Solado, solado! Fugiu uma ovelha lá no fundo, ainda bem! Ufa! Salvamos uma ovelha! Você faz isso direto, Geralt! Que? Então Guillon, diga logo! Qual donzela formosa o inspirou a matar aquele verme? A mais linda de todas elas! Se ele quer manter o nome dela em segredo, não tem de revelar! Você eu não conheço, senhor! Nem parece ser um cavaleiro! Porém, ainda estou profundamente grato! Digo em dívida por seu socorro! Este troféu, senhor, é seu! É lógico que é meu! Um gigante tão perto de assentamentos humanos! Estranho! Esse não era um gigante qualquer! O nome dele é Goliath! Disse que outrora foi um cavaleiro, mas quebrou seus votos! Por isso, a Dama do Lago transformou em um gigante selvagem e o baniu no Monte Górgona! E ele desceu de volta? Por quê? Diversas vezes todo ano, a fome o traz até as terras baixas! Goliath matou e devorou muitos pastores! A caça de Guillon serviu a uma causa nobre! Em todo caso, uma história para circunstâncias melhores! Eu fico com o troféu, por que não? Talvez ache alguém disposto a pagar por ele! Você lutou bem contra o gigante! Tem experiência em lutas contra monstros? Nenhuma! Em Toussaint, perseguimos mais bandidos! Mas prometi à dona do meu coração a cabeça de uma monstruosidade! Como o famoso Gottfried, o matador de gigantes, o fez! Não pensa em caçar a fera, imagino! Melhor deixar isso para Geralt! Outro desafio me aguarda! E se Geralt quer caçar a fera, ele tem de saber! Ela voltou a atacar! O rio trouxe o cadáver! Foi arrastado até o meandro perto do Coca-3! Os guardas de Damien de Latour já estão patrulhando a área! Patrulhando a área? Melhor ir agora, antes que pisem em rastros e arruinem evidências! Prossiga então! Cavalgarei até a cidade para informar sua excelência magnífica que Geralt chegou! Nos veremos depois perto da tenda de Guillon, na Arena do Torneio! Te levarei para ver sua excelência! Te levarei para ver sua excelência! Vai precisar de uma faquinha maior Geralt! O cara foi enfrentar um gigante por mulher! Gado demais! Acontece, velho! Siga Milton! Vamos lá, Milton! Aqui não tem loot ali mesmo para pegar! Vamos! Garoto corajoso Guiam! Mutações e equipamentos de grão mestre bruxa Oh! Agora vai liberar entre a armadura que eu estava procurando! Em Blood & Wine você pode sofrer mutações de bruxa adicionais para desbloquear novas capacidades! Em breve você cruzará com um mensageiro que lhe tem que agarrar uma carta muito interessante! Leia e investigue a história do professor moral para saber mais sobre essas mutações! Dizem que em Tucson vive o mestre artesão, que pode criar equipamentos de bruxa de qualidade inigualável! Além disso você recebe bônus especiais por usar todas as partes de um conjunto! Deixe equipamento extraordinário! Você não vai se arrepender de conferir as novas opções! Rapaz, como que eu vou me arrepender desse jogo mesmo? Maravilhoso! Não me acostumo com o jeito que vocês falam! Ainda mais quando vocês ficam mudando entre o rebuscado e... Bom, quase normal! Nós somos cavaleiros errantes a serviço de sua excelência magnífica! Quando a representamos ou falamos em nome dela, a tradição nos guia! Ninguém aqui? Já devem ter retirado o corpo então? Vamos olhar em volta, ver se deixaram passar alguma coisa! Será que deixaram, Gerald? Aqui ó! Botas com taxas, pegadas de várias pessoas! Guarda do Cal, claramente! Vamos ver para onde foram! Cyberpunk eu vou comprar tranquilamente! Caminhou ao longo da margem! Talvez o corpo tenha ficado na margem! Tudo que é levado pela corrente parece que chega nesta parte rasa! Será que é esse desafogador bizarro aqui, mano? Perfuroso difícil! Cuidado! Cuidado! O que é que é isso? O que é que é isso? Que certo! Caraca-los! Eles WHAT!! Cara, eles explodem! É tipo aquele filme do ketch. Acho que era uma variação do apagador Não de outro equipamento Atraído para cá pelo cheiro de sangue Vamos continuar procurando Vamos Até aqui Vou ser sentidos bruxos para investigar as redes Vou mergulhar, ver se deixaram passar alguma coisa As redes foram colocadas aqui Olha que a aguinha é bonita É só uma bota aqui A bota serve alguma coisa? Lenço de seda com bordado TLC O acessório de um nobre claramente Preciso vasculhar a margem Uãããããã Veja Um barco partiu daqui Os guardas devem ter colocado os pedaços do corpo nele e os levado para algum lugar Temos que descobrir para onde o levaram Queria ver o corpo antes dele começar a se decompor A estalagem Os clientes devem ter visto os guardas Qual direção eles tomaram? Vamos perguntar lá Nessa DLC vai ter um bicho mais forte do jogo Que é um vampiro normal De boa, a gente mata Estamos aqui para isso Parece que temos um público cativo É todo mundo O povo daqui contará aos filhos dos filhos O que eles ainda não sabem sobre o dia Em que um corpo esquartejado foi achado no rio Uma coisa Eu achei um lenço na água Com um bordado DLC Isso diz algo para você DLC Não pode ser Foi ele quem a Fera matou? Parece que sim Conhecia bem? Há muito tempo Éramos amigos próximos Mas nossos caminhos divergiram Era um homem de extremos Permanecia com seus companheiros Até em situações difíceis Enfrentando os inimigos até o fim Inimigos Ele tinha muitos Tinha? Mas não vejo o que isso pode ter a ver com o Fera Ah Gerald Você acertou um nervo Memórias de um passado distante As quais não quero voltar nesse momento Ficou uma mago Ficou uma mago Entendo Podemos falar depois Vamos para a taverna Saudades da taverna O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem um barulho Se vocês caíram A gente estava morto O que acontece é que vocês morrem No Skyrim Eu quero ficar em cima Na verdade Achei que retornaria tarde demais Para cumprir meu dever Cheguei na hora certa Foda-se E ai Lu Tá difícil correr ai cara Com essa armadura E eu fazendo exercício Vamo cara Quando você terminar de examinar o cadáver Lembre-se de informar Ana Rieta Ana Rieta Sua excelência duquesa Eu me descuido as vezes Nos referimos um ao outro Pelos nossos primeiros nomes em particular Nunca na presença de palmeirinhos A familiaridade A familiaridade Ponto de comerciantes Contrabandistas Barqueiros Vá melhor Ensopado de lagosta E toda a torcida Dizem que a excelência chamou O matador do ron do norte Para cuidar Eu sou o matador do ron Bota prazer E não são valente Onde as barrigas estão Tão valente Eu tenho quadro de aviso aqui Deixa eu dar uma forçada Antes de entrar Cala a boca pelo ele aqui NPC Obrigado Ilha da Garça fechada para visitantes não autorizados Seguindo ai a recomendação do capitão de Latour A prisão da ilha da Garça e seus arredores são declarados pelo presente uma zona de entrada proibida E distrair guardas da prisão é estritamente proibido Apenas as famílias dos prisioneiros deverão ser autorizados a visitá-los Após obterem uma licença que deverá ser emitida pela chancelaria do Cal Início da Justiça Procurado Lobo Branco Solicita-se o trabalho de guia do bruxo Geralt de Rive é conhecido como Lobo Branco O possível contratante se dispõe a garantir uma remuneração considerável por um contrato tão atípico Para saber mais informações pedimos que o bruxo vá ao acampamento temporário Do Conde Beledol Beledol Em Tucson Observação Pedimos a gentileza de que todas as outras pessoas não se apresentem no referido acampamento Fingindo ser o bruxo Geralt de Rive O Conde Beledol não nasceu ontem e consegue distinguir com clareza quem é um bruxo e quem está só fingindo Todos os que tiverem a intenção de iniciar uma jornada até o acampamento dele Em fantasias maltrapidas com espadas de madeira coladas nas costas Podem evitar a fadiga e desistir desde já Aviso do Camerlengo do Cal Você não tem Camerlengo Chamando todos os cavaleiros errantes e outros guerreiros O Ducado preciso de você, sua ajuda necessária Recompensas abundantes sendo ofertadas Mais detalhes disponíveis no escritório do Camerlengo do Cal Na Praça do Cavaleiro Dormente Anúncio do Escritório do Procurador-Geral do Distrito do Casa de Tussan O Escritório do Procurador-Geral anuncia Para participar do leilão A todos os cavaleiros errantes e outros homens de armas Que se faça saber que os serviços voluntários de agentes da ordem serão necessários Não antecipa-se o surgimento de pequenos problemas durante a transferência da propriedade supramencionada E que esses problemas podem exigir o uso de força física direta Pede-se que todos os voluntários se apresentem ao escritório do Procurador de Tussan Próximo a ponte Plegmundo Ou seja, ao local onde ocorrerá o leilão Grande Torneio de Gwent Não vou fazer, então foda-se Contrato de bruxo, bruxos e escota para caravana Para um ou mais bruxos A Guilda dos Tanoeiros de Belcler Procura um ou mais indivíduos para escoltar Uma caravana de comerciantes por uma área ameaçada pelo grande terror branco Mais informações podem ser obtidas com Gaston Legaf No Acampamento dos Comerciantes Nas Florestas ao Norte do Vinhedo e Coronata Malgrim Polain Subsecretário de Ameaças e Gestão de Riscos Guilda dos Tanoeiros O secretário do Cal quer ajuda Deve dar para ganhar um bom dinheiro Deve Vamos aí, meu filho Pela minha jura Deixa eu me divertir, né? Posso deixar o tabaco em trás? Exatamente, sr. de Perrat Perrat Vejo que o tempo não afetou seus sentidos Ficaríamos honrados com a sua presença E de seu companheiro também Por que não sinto nenhum cheirinho de ensopado de lagosta? Nada de sopa de hoje Por falta de lagosta Acho que não ficou sabendo Mas eu só pesquei um cadáver Acordei ao amanhecer Como todos os dias Mas quando olhei para cima Vi um céu ensanguentado Pois cá estamos Justamente por causa do cadáver E o homem que você convidou à sua mesa Foi convocado de uma terra distante Por sua excelência magnífica Ele está encarregado de encontrar e matar a fera Convidamos dois homens para se juntarem a nós Mas dado que o temperamento de sr. de Perrat Perrant Está mais para lebre do que para cão de caça Suponho que o caçador seja o outro E quem seria ele? Geralt Meu nome é Geralt Uma introdução modesta Claramente não tenho estado muito com o sr. de Perrat Perrant Nos poupe dos seus insultos mesquinhos Geralt é um mestre bruxo Ele tem perguntas sobre a última vítima da fera Eu achei o corpo O sol tinha acabado de nascer Quando acordei, sentei em minha cama Olhei pela janela e vi um céu vermelho como sangue Pergunte, Geralt, por favor Ou cá ficaremos até o inverno Devia ser bem cedo de manhã Foi conferir suas redes e então... Saí da minha cabana e então vi... Pela minha jura Vá ao ponto, homem Você viu um corpo preso nas suas redes para lagostas Já sabemos disso O que aconteceu depois? Porra Você viu alguém por perto? Avistou algo marcante? Qualquer coisa Não havia viva alma lá? Só eu E algo marcante? Bem... O que você viu? Mas já aviso Se repetir que o céu estava vermelho Eu vi... Uma cabeça flutuando Óleos arregalados A língua azul e para fora Do lado dela Uma mão balançando a água Conseguiu ver bem as partes do corpo? Eles me assustaram tanto que eu corri para a cidade O mais rápido que minhas pernas aguentaram Depois voltei com os guardas Que me disseram para não atrapalhar Foi um trabalho duro Os pedaços estavam tão enroscados na rede Que tiveram de cortar ela Preciso examinar o corpo Sabe onde o levaram? Eles transportaram ele Depois o colocaram numa carroça Para levar até uma adega em Corvo Bianco Para manter ele frio, sabe? O que? Ora, Corvo Bianco é uma propriedade do Barão Rossel Quando souber que transformaram a adega dele em Necrotério Ele vai soltar os cachorros Enquanto você vagava pelo norte O vinhedo dele foi leiloado Suspeito Então a chancaria Quem era aquela? A mulher que acabou de sair Não a vi antes e nem a vi entrar Eu vi Lênice, sem dúvida A filha do taverneiro Mas espere Gerald Porque isso é ultrajante O vinhedo de Rossel foi leiloado? Inconcebível Ela passou quando a gente viu toda aquela galera assistente na praia Finalmente vieram cobrar Os credores leiloaram a propriedade dele A chancelaria do Kao que comprou Rossel agora mora com o irmão em Vicovaro Avisei Rossel que ele teria seu castigo Quanto tempo se vive de heroísmos passados? Os credores devem ter percebido que as promessas dele eram vazias Esta é a nossa época Os cavaleiros de hoje são sombras pálidas dos heróis de outrora É verdade o que dizem Deuses mandaram a fera para nos punir por termos nos desviado dos velhos caminhos Obrigado pela hospitalidade É hora de eu examinar o corpo Corvo Bianco é pouco distante daqui Perto da arena do Torleia Apenas siga a estrada e você chegará lá Pode deixar Virar comigo? Ah sim Atendendo a algum dever Algum dever? Sua excelência concedeu-me uma grande honra Mesmo antes de partirmos para Velen Farei o papel de lebre durante os jogos deste ano no jardim do palácio Quando me vir em minha fantasia você vai se mijar de rir Que? Estou um pouco tentado a fazer perguntas mas Tem cara de uma história longa e complicada Que envolve questões da história e tradição daqui Então Vejo vocês depois Milton E boa sorte Vai para Corvo Bianco e examine o corpo mantido em seu porão Cara Carpiado, você saiu da parede? Que porra é essa? Carpiado estava no bar também Eita Passou o Carpiado reverso aqui Droga O assassino ainda deve estar aqui Todo mundo morreu A garganta foi rasgada por mandíbulas tipo-humanas Tipo-humanas Mas com presas longas Morto com um único golpe Algo disso está naquele buraco ali O cara saiu rastejando de lá No porão tem que estar O agressor não teve dificuldade em derrubar a carroça O agressor não teve dificuldade em derrubar a carroça Eu queria examinar a parte de cima da carroça na verdade Sujeira do rio Carregaram o corpo nesta carroça Feridas de garras De 5 garras separadas Parecem vir de uma pequena mão humana Massacrado Por um vampiro Não é um ecmo Nem um nosférico Uma lâmia Deve ser Uma lâmia, mano A gente está na Bretonha E estamos sendo atacados pela Silvânia É isso Deve ser do Arnhemers aqui Pes pequenos e descalços Seguem a Dega adentro Arremessado contra a parede com grande força Peraí, tinha que matar um mosquito aqui? Carai, aqui é bruxo de matador de mosquito Pronto Tava que ver com meu terceiro olho o mosquito se aproximando Usou isso para danificar a grade Foi preciso de muita força para fazer esse estrago Dá licença Eita ferro Youtube, me perdoa Mas é um vampiro Eu vou matar ele Eu prometo Me perdoa Youtube Não posso cortar a cutscene Porque faz parte da história Não tem nada demais É artístico Não sei porque matou essas pessoas Claramente não foi pelo sangue delas Minha filha, está tudo bem Ainda bem que tem sangue tampando Aí está tranquilo Só isso aí Que deveria ter mais sangue espalhado Não precisamos Lugar Você se engana? Tá bom já de cutscene, né? Não posso deixá-lo partir Eita perra Ficou maromba Ficou maromba Você falhou com seu grito, vampiro Venha, lâmia Isabela com carlstein Tá, não parou Eita perra A gana está acertando nela Ah, acertou Pelo menos um golpe Ah, acertou Pelo menos um golpe Como é isso aqui, velho? Não, não é? Não é que é? É o... Skyrim agora Estava no fundo Não é que é? É o... Skyrim agora Estava no fundo Estava no fundo É o... É o... Um... O... Jopar Isabela pode ser um pouco dura, às vezes. Eu sei que você está aqui, minha cara. Não adianta tentar brincar de Goku com ele. Estou vendo sua perninha vindo aqui. Sai! Grita aí, grita aí, minha filha. Grita aí, grita aí, minha filha. Grite, grite se tiver coragem. Caraca, velho, eu trocou o tempo. Calma lá, muita calma nessa hora. Grita. Acha que eu não estou te vendo, criatura? Ah, rapaz! Vamos lá, vai again. O que? O que? O que? O que? O que? O que? O que é isso? Pô, foi mais difícil que muito compilado isso aqui Tá legal Vai caramba, sai daí Gerald Vem para a Luz Andarasama de Goku para ser o Jimmy Tá claro, só um técnico Tô achando que ela dá pouco dano, não é um pouquinho na marcha da morte Ela dá pouco dano assim mesmo Opa, só mais um hein Só mais um Só mais um Eu, você Eu, tu, tu e eu Cortou para o lado e cortou para o outro Cérebro de monstro, sangue de vampiro, preso de vampiro, saliva de vampiro Tô esperando o sangue morrer, já já Tô vendo, morri mesmo, bonito Aonde que eu morri? Fim na cabeça Ficou na água por algum tempo A cabeça está inchada E algo mordiscou ela Hum, tem algo na garganta Uma bolsa Repleto de moedas Florins Nilfgaardianos De diversas províncias diferentes Se o assassino fez isso Significa que estamos lidando com uma fera senciente Pensante O corpo foi cortado após a morte Os golpes acertaram com grande força, mas Os ossos foram cortados Não amassados A criatura que o matou tinha garras longas Afiadas com a lâmina de um bruxo Primeiro afundou as garras no coração Lâmia nenhuma fez isso Terceira mão Uma reserva Mas claramente não é da vítima Os guardas não devem ter percebido ela Quando juntaram tudo Como é possível? Ainda está quente O sangue ainda corre Muitas espécies de monstro Podem se regenerar Mas nunca ouvi disso acontecer Em membros cortados Ou dos membros parecerem tão vivos Depois de tanto tempo Tenho que examinar a pele com cuidado depois Talvez descubra algo Para guardar a mão que se mexe na sua bunda Ok Ok Então o assassino era claramente um monstro Mas não uma lâmia Mas então porque a lâmia veio aqui pegar a mão amputada E a quem essa mão pertence? Por que ainda está quente? A mão quente que se mexe na bunda Agora Essa bolsa enfiada na goela da vítima Qual o significado? E por que ele foi cortado em pedacinhos? Muitas perguntas e nenhuma resposta Preciso saber mais das outras vítimas Pedirei a Palmeirin para me deixar ver a duquesa Muito bom Cadê o cadáver? Subiu? Está aqui ainda Ah minha filha Só fez eu tomar desmonetização Quando eu tiver a monetização nesse canal Você com certeza vai tirar minha monetização Só para esse que estava aqui Mas aí compro umas águas ventas Para passar na lâmina Eu tenho isso? Não tem óleo de vampiro? Veneno Olha o modo suado 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 Preciso de água do cal 10% só de dano O que tem para cá? Eu não vi aqui Nada Está rolando um torneio ali Deixa eu dar um save aqui Porque sabe como é E aí Palmeirin Está contando a história do combate com o gigante Está contando a história do combate com o gigante Preciso falar com a duquesa É urgente Certo pirralhos Acabou a história Vão procurar seus pais Mas senhor Palmeirin E a história com Riddick e o dragão Essa vai ficar para outra Mas olhem bem para o homem diante de vocês agora Este é Geralt de Rivia O mestre bruxo que estendeu sua mão valente A derrota do gigante Goliath Mestre bruxo É verdade que a virtude sempre vence a vilania Então o mais forte vence Nem sempre, mas vale a pena ser bom É uma frase boa Vem sempre Pode ser um ou outro Às vezes a virtude vence Às vezes a vilania se sai melhor Ainda vale a pena ser bom Mas por que? Se não vai fazer você vencer? A história do Palmeirinho Pense nela Um homem decente atrai mais gente do bem Faz amigos com quem pode contar Um ladrão Só pode contar com outros ladrões E qual deles você prefere ter como amigo? Um homem de virtude Tenho de concordar Agora já chega de perguntas Vão procurar seus pais Sua iluminada Alteza Sem dúvida Já chegou à arena do torneio Para assistir aos combates Se nos apressarmos Haverá tempo para falar com ela Antes do início do espetáculo Mostre o caminho Cadê o 1080p? Eu só consigo fazer lá em 1720 O OBS não deixa eu colocar 1080 Acho que o meu monitor É só 1600 Então Quase Mas não é bem isso Como verá em breve Aí nem aparece a opção de 1080 para colocar Alguém vai lutar com o Chaelmah? Só com os sinos na calma Para confundir ou deixar ele lento? E qual seria o problema? O Deus para um presente do Imperador? Isso é perigoso Isso é perigoso Sinos na cauda não são o bastante Eu vi um espetáculo assim no marido em Nova Lá um cavaleiro derrotou o Chaelmah É, me disse que prometeu a dona do coração dele um troféu de monstro Um grande amor exige grandes sacrifícios Eu morri Vamos Antes da batalha final eu deixo sangue negro no máximo É bem rico que é sangue negro Eu dedico minha iminente vitória A doce donzela Caraca, essa é a duquesa? Caralho, velho Tá de parabéns, duquesa Mas deram um up na aparência feminina E inacreditável com o prazo de PC que tem Tem um mau pressentimento Vai morrer bonito Muita hora A Bicha da gente mogou não poderá bater nulla Gatando Vai uma Droga Muita hora E Natura A Bicha da gente mogou não poderá bater nulla Foi uma Droga Muita hora Temos que ajudar ele Sabia que ia sobrar por mim Não doa nem dano nesse bicho Porque eu atordo ele e ele se esconde Não doa nem dano Ainda bem que isso é gramédia, você não vai morrer Esquece e não se esconde Esquece total, não da pra ficar sem esconde Eu não posso fazer nada Não 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 Bicho é resistente Cara Não 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 Nada será impedido! Toma um seguramento aí! Opa! O uso aguardou! Até chegar da hora certa! Daí o botopião! Não sou um idiota! Tem um bardo aí! Já o bandedo está sentado aqui! Não tem ninguém cara! Não gosta do cara não! Você tem que apagar meu combate! Está na frente cara! Vamos! Tomou um desaceleração! Então um aceleramento de 400! Isso é para começar! Virou um torpeirinha! Ataque forte! Ataque forte! Que imbecil! Que imbecil! Valeu bom menino! Valeu bom menino! Valeu! Eu vou sair dando de costas! Não sei o que dou a menino! Valeu! Vixe! Ei mago! Eu disse que era perigoso! Vixe! Ei mago! Vixe! Vixe! Eu disse que era perigoso! Obrigado por Gerald e Rivia! Mestre do Oficio de Bruxo! Observe em âmbita do monstro! Partindo cada suspiro! O menino morreu! Todo mundo batendo palma! Mestre Gerald! Faça o que dê! Termine o ato! Eu disse que era perigoso! Eu disse que era perigoso! Eu vou matar ele! O monstro não é uma ameaça! Não é preciso matá-lo! Um vencedor tem o direito de mostrar misericórdia! Vida longa Gerald! O piedoso! Lanceiros! Cuidem do monstro! Tinha que eles vão terminar de matar! Liberdores! Não sou tão ligeiro como nos tempos de jovens! 40kg de armadura não tem como ser ligeiro cara! Você lutou bravamente! Obrigado pela ajuda! Diane! O rapaz ficou bem perto de um óculos! Estou... Bem! Não estou ferido! Vivienne? Sorria como o herói mantém o silêncio! Seus ferimentos são óbvios! Ela se aproxima! Diane! Temos que... Conversar! Vivienne... Vocês conversarão depois! Na tenda hospitalar! Gerald! Magnífico! Estupendo! Obrigado! Vossa excelência! Sabíamos que convocá-lo seria uma bela ideia! Encantamo-nos! Emocionamo-nos com tua presença! Estou realmente... Honrado! Cuide do nosso jovem herói! Sem demora! Pois temos de partir com Gerald! Precisamos conversar! Estão muito aguardando tua chegada! Quase perdemos a esperança! E de repente surges tu! Tão espetacular! Tão espetacular! Tão espetacular! Uma luta contra o Shailmar... ...versa algo assim como um esporte de arruina! Vossa excelência! Shailmar... ...são criaturas perigosas! Mesmo para um cavaleiro com armadura completa! Besteira! Em Tocent, cavaleiros lutam contra monstros apenas pela glória desde tempos imemoriais! Verdade! Guillaume teve alguns arranhões e cortes! Mas ganhou a glória eterna como aquele que matou o monstro! Aham! Mas e o público? E se o Shailmar tivesse avançado sobre as arquibancadas? Teríamos uma sacra! Geralt! Embora valorizemos tua intervenção fortuita na arena... ...gostaríamos de lembrar-te que teus serviços foram solicitados... ...e como em breve saberás... ...haverá uma recompensa generosa... ...por outra tarefa totalmente distinta! Vossa excelência! Meu contrato! Gostaria de discutir! Naturalmente! Mas não aqui! O DLC que leva de 8 a 10 horas... Precisaremos de dele! Ele liderou a investigação antes da que chegar! Não tem pra essa não! Quando o bagulho é bem feito você nem percebe! Vem! Temos de um encontro! Diferente de um outro jogo que vocês sabem! Assim, não! Vou estender aqui! Sem explicação nenhuma! Vou só estender para o cara ficar aqui jogando! É bem diferente! Diga-nos! Vieste sozinho? Ou na companhia do Visconde Julian? Desejo a ver Dandelion excelência! Sim! Digo! Não! Assim! Mas só para dizer que estamos arrependidos! Sim! Deveras arrependidos por anular a merecida sentença de morte dele! Se pudéssemos voltar no tempo garantiríamos que ele apodrecesse preso em uma torre! Não! Que fosse quebrado na roda depois enforcado e esquartejado! E aí? O que é isso? Ah! Eis o homem a quem daríamos tais tarefas! Demian Delatour, capitão da minha guarda pessoal! El Bigodon! Vossa Excelência! Bruxo! Saudações! Me desculpe em ter que contar mas os guardas que cuidavam do corpo da última vítima! Já estou sabendo. A criatura na adega de Corvo Bianco. Foi a fera? Não. Uma lâmia. Um tipo de vampiro. Não a fera, mas tem ligação com ela. E como sabe disso? Pela análise meticulosa das evidências. Tanto na margem do rio como em Corvo Bianco. Está insinuando que a investigação até agora tem sido desleixada? Geraldo não ensinou a nada de tal natureza. Temos de ouvi-lo atentamente. Examinei o corpo da última vítima da fera. Posso ter encontrado algo mais preciso analisar. Um lugar silencioso. É o que mais preciso agora. E talvez a ajuda de um alquimista ou de um mago. Também quero ouvir tudo o que sabem das outras vítimas. Imagino que Sir Telatur é o homem para isso. Primeiro, me chame de Damien, por favor. Segundo, deve saber que fui contra a sua convocação. Ouvi histórias. Você traz problemas, ou até agora sempre trouxe. E já temos problemas o bastante. Mas somos capazes de derrotar a fera sozinhos, sem a ajuda de um forasteiro. Damien, já resolvemos a questão do contrato com o bruxo há algum tempo, definitivamente. Mas já que mencionaste, falaremos do pagamento de Geraldo. As lendas são verdade? Bruxos sempre pedem aquilo que tens em casa, mas não imaginas? É isso aí? Sim. Sim, excelência. A lei da surpresa. Tradição consagrada. Seremos francos. As surpresas que nos aparecem diariamente não teriam valor a alguém como tu. O que jaz no palácio são decretos por assinar e retratos de pretendentes de terras distantes. Creio que não terás uso para ambos. Portanto, decidimos que receberás a escritura para um vinhedo, corvo bianco e um montante em dinheiro. Sem dúvida será adequado. Vou ganhar uma casa. Uma casa de vinho. A escritura do vinhedo será concedida de imediato. Certamente precisarás de alojamento. O dinheiro, porém, será teu após teres assassinado a fera. Assassinado não. Gesto amável e generoso, excelência. Marta ela. Mas, corvo bianco não é o necrotério temporário do cara. Essa cena parece que vai ser uma coisa ruim. Derrotar a fera. Preciso de certas informações. Como começou? Quem foi a primeira vítima? Crespi foi o primeiro a morrer. Ele tinha fama por suas muitas vitórias em torneios. Depois envelheceu, pendurou a espada e passou a fabricar vinho. Crespi não era amado pelos comerciantes de vinhos. Ele era inescrupuloso nos negócios e pode ter trapaceado muitas vezes. Ele pediu dispensa de todas as cerimônias da corte. Não concordamos? Não podíamos. Depois de se aceitar o juramento de cavaleiro, você é um até morrer. Como ele morreu? Onde acharam o corpo? Um tanto incomum a circunstância. Ele estava em um banquete quando um dos presentes percebeu seu sumiço. Os vigias da cidade o acharam uma hora depois, de joelhos e mãos no chão, junto ao pelourinho da cidade, com a espada pendurada no pescoço. Ele morreu com ferimentos causados por garras, não uma arma. Golpes de grande força. É o Alucard que está aqui, maluco. Mas o corpo estava de joelhos. Quer dizer que alguém o posou. É o que parece. O segundo assassinato. Me diga o que sabe. Há certos cantos na cidade. Ninguém razoável se aventura por lá quando não desce. O cadáver de Ramon Dulac foi achado em um desses lugares. Com a primeira morte, o terror agarrou a cidade. Os cidadãos, temerosos, se limitaram a áreas seguras. Notícias da segunda vítima chegaram até nós de um grupo de... Batedores de carteiras. Criminosos temem a fera? Diz muito, de certo modo. Entendo que excluiu a possibilidade de Ramon ter morrido pela mão desses bandidos. Ramon, estamos em Jojo agora. Acha que sou um amador? Não foram mãos, mas garras que mataram Ramon Dulac. Ferimento profundo. Defini-lo. O corpo dele foi achado na sarjeta, vestindo camisola e uma toca. Um travesseiro debaixo da cabeça e um aquecedor de cama no lugar da espada. Ramon Dulac. Um cavaleiro que há uns 12 anos foi conselheiro do nosso pai, o Duque. Alguém se esforçou muito para fazê-lo parecer ridículo. Talvez vingança seja a motivação? Não está fora de cogitação. Dulac tinha acordos escusos com o submundo do crime, mas ninguém nunca apresentou provas concretas de seus delitos. Bom, as duas primeiras vítimas foram cavaleiros. Não mais nos melhores dias. O mesmo pode-se dizer da terceira. Sir Delacroix muito dizia que cavaleiros têm novos desafios nos tempos modernos e que o empreendedorismo era a sexta virtude da cavalaria. Fez uma verdadeira fortuna no comércio de grãos. Palmeirinho até o apelidou de Sir Delassovina. Achei uma bolsa de moedas no corpo dele. Tinha florins de várias épocas, de origem de diversas províncias do império. Delacroix amava o dinheiro, sim. Mas não tinha paciência para numismática. Numismática? O que é isso? Muitas semelhanças entre as vítimas. Todos os corpos foram achados em lugares estranhos, em circunstâncias extraordinárias. Parece que o assassino, seja quem ou o que é, tem uma mensagem a transmitir. Eram homens honrados. Estamos horrorizados pelo desprezo e desrespeito com que foram tratados. Eram cavaleiros de Tocent Raios. Talvez seja a questão. Pelo que diz, nenhum era um modelo de virtude. Já considerou que a fera quer chamar a atenção para isso? Todos os assassinados eram cavaleiros que juraram lealdade às cinco virtudes da cavalaria. Mesmo se... Cavaleiros de Tocent Raios juram lealdade a quais virtudes exatamente? Honra, sabedoria, generosidade, bravura e compaixão. As cinco virtudes. Por que são tão importantes? Uma pergunta estranha. Vossa excelência me perdoe. Sou um forasteiro tentando entender os costumes de outra terra. Estás perdoado. Reza a lenda que as virtudes que cultivamos nos foram concedidas pela dama do lado. Alá, dama. Como viemos a adotá-las, ninguém se lembra. Então, sempre acreditamos que homens nascidos da plebe devem ser obedientes e de coração simples. Esperamos muito mais, porém, de cavaleiros. São soldados e cortesões, lordes e servos. Portanto, necessitamos de uma moral clara. Quando recebe seu título, um cavaleiro jura demonstrar no decorrer da vida honra, sabedoria, generosidade, bravura e compaixão. O bravura eu já provei na arena. A fera parece estar mostrando, denunciando a decadência moral. As vítimas foram todas humilhadas. Podem ter sido assassinadas para destacar a falta de uma virtude específica. Honra comprometida pelo pelourinho. Sabedoria pelo ridículo. Generosidade pela bolsa de moedas na garganta. Parece encaixar sim, mas não perfeitamente. Olha que bonito, mas... Não podemos desprezar a teoria se está na boca de todos na cidade. Se nosso raciocínio estiver certo, o próximo assassinato será igualmente chamativo e denunciará a falta da quarta virtude. Olha isso, vai ser o Guilherme lá. Também deverá ser outro cavaleiro de idade. Não, ele é novo. Vamos pensar. No momento, todos os cavaleiros estão na arena do torneio ou nos jardins do palácio. Nossa caça a lebre anual começará lá em breve. Já soube da tradição? Milton falou a respeito. Parecia empolgado para ostentar um traje de coelho. Não sei bem porquê. Espere. Circunstâncias estranhas. Um cavaleiro de idade avançada. A notória covardia dos coelhos. Pode ser simples assim? Milton de Perraperran é a próxima vítima? Milton também conhecia Delacroix. Me disse isso lá no rio. Damien! Deixar despercebido algo tão óbvio. De Perraperran, Crespi, Delacroix e Dulac formaram um time de cavaleiros. Isso foi há anos, mas... Eles eram um time? Eram amigos próximos, unidos. Ganharam a confiança do nosso pai, o Duke. Muitas vezes o vimos dirigindo-se a eles com assuntos delicados. Depois seguiram caminhos distintos. Improvável que seja uma coincidência. A fera deve saber disso. É uma pista. Excelência. Precisamos achar Milton. Imediatamente. Um tanto problemático. Veja, os jogos no jardim em breve começarão e ele estará vestido de lebre se escondendo em algum lugar, aguardando até que algum cortesão ébrio o encontre. O esconderijo da lebre é guardado a sete chaves. Temos de cancelar o jogo agora. Primeiramente, temos de ficar calmos. Tô calmo. Damien, ordene uma busca nos jardins. Imediata e discretamente. De modo algum podemos interromper as festividades. O pânico só fará a fera atacar antes. E tu, bruxo, vem comigo. Meus jardins, meu cavaleiro, eu verei isso de perto. Um assassinato está fora de cogitação. Não permitirei, não no meu palácio. Deveras um belo palácio. Cavalos, tragam-nos cavalos! Mas aí você conseguiu com paixão. E isso é bom? Ih, pisou na bola dos cavalos. Ataque susto. Que isso? Deu uma louca. Já era te dando aquela conferida, né? No rasgo. Aí, carpiado. Vai rajar uma namorada, hein? Agora eu vou. Com a salteza, eu vou... Cuidado com o meu lugar. Ah, avante! Ei! É seda! Tome cuidado! Ataque! Esse cara ia querer entregar esse negócio. Ia dormir com isso aí nas pernas. Aliás, que graça foi meia noite de diversão. Aí, nós vierik estamos aqui. É a fuga. Um... Um.. Um.. Umu... Umu? 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 Dova? Umu? 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 Nossa excelência parece a vontade na cela. Trabalha o nobrece. Abre o caminho. Abre o caminho, eu disse. Nada aqui. Isso é fato, sabe? Olha essa cidade, cara. Que bagulho lindo, mano. Chegamos. Então corre naquele, mano. Isso não conta com alguma virtude, não? Quebrar as regras? Pensando melhor, por aqui. Vou te levar até onde a caçada se passa e vamos nos separar. Você pegará o chifre de unicórnio e o peixe dourado. Enquanto eu me apodero do ovo da Fênix, será mais rápido. Peixe dourado? Peixe dourado. Preciso de uma vara ou de uma rede. Por favor, gente. Não é um peixe real. Olha ali na direção d'água. Vê as luzes? Os caçadores estão tentando fisgar o peixe a partir dos barcos. Tu só precisas mergulhar e achá-lo. Unicórnio. Como eu o pego. Ele é terrivelmente inquieto, sim. Mas sei que ganharás a confiança dele. Ele corre por ali. Veja. Tô vendo. O peixe dourado e o chifre contém coisas ou pistas que nos ajudarão a achar, Milton. Quando tiveres o peixe e o chifre, encontre-me entre os outros caçadores do ovo da Fênix. Compreendido? Então vamos. Vamos lá. Vamos lá. Quais são todas as virtudes? Manda no chat aí, só pra eu lembrar. Parece ser importante ter que lembrar disso. Vamos no Unicórnio. Unicórnio primeiro. Oh! Vamos chamarmos um estado de corajoso ou provar de que outra parte do estado tem um sentente se não achar. Nossa, como a minha cabeça tá gerando desde ontem. Mas não é o Unicórnio, de verdade. Talvez uma maçã dê certo. Ou alguns doces. Não estaríamos nesse dilema, querida irmã. Se você ainda fosse virgem. Que isso? Você quer mesmo ter essa conversa de novo? Aqui e agora? Quietos ou assustarão o bicho. Tentaremos os doces. Ei pessoal, terei que arruinar sua diversão. Perdão. Quem é esse? Um bom cavalinho. Tem que ser igual ao Solúcio no Banguela, Witcher. Não, já era. Tem que ser igual ao Banguela, tem que esperar ele vir até você. Vacilou aí, velho. Enquanto era um petisco para o Unicórnio. O Carpeado gosta de cenouras. Talvez o Unicórnio também. O Carpeado também não come pão. Só se estiver mofado. Vou tentar cenoura então. Se não tem um item de missão, prepare você usar. Cadê a cesta de cenoura? Só queria jogar esses itens de missão fora. Não é possível. Cadê isso? Cadê o balde que eu acabei de pegar? Já está equipado. Silvarrão! Venha cá, Silvarrão! Silvarrão! O que me diz de uma cenoura deliciosa e crocante? Vem cá, vem garoto E nossa cenourinha aqui ó E aí Francisco Calma O jardim é enorme Me sairia melhor a cavalo Caraca, dá pra montar um unicórnio velho É isso aí Silvarrum Dizem muitas coisas Ih cara velho Desculpa carpeada, mas agora tem um unicórnio Aí não tem como você ganhar né Deve ser fácil pelo peixe dourado debaixo d'água Vamos ver Já tô vendo lá na frente YOLO Tem Francisco, você pode usar os links aí na descrição do vídeo Link da Streamlabs Aqui, esse é o peixe dourado? Doce? Não é isso Vou pôr Esse aqui Esse é o peixe dourado Fica difícil saber se ele é dourado com uma aura vermelha em volta né Ainda mais aqui Vou pegar todos Doce Esse aqui eu não peguei Toffee Aqui Tem mais outros ali atrás Toffee O que é Toffee? Caraca gente, vocês não acharam isso? O link eu não achei também né Mas... Mas se mandar pela Streamcraft, chega aqui Pelo Youtube Ei, espere Pare, é importante Deve estar ao vivo no... No Twitter? Não, só no Youtube Ei Cormorão, Senhor, aceite esta oferenda Suplicamos pelo seu olhar piedoso e a revelação dos seus segredos Enquanto a lua um caminho celeste traça Na minha terra aguardo momento de graça Em que uma alma de bom ou mau ofício Traz-me um belo sacrifício Olha essa merda aqui Caralho Uma chave Uma chave Uma chave Uma chave Uma chave Uma chave Alguém poste o link para ele aí no chat, qualquer coisa. Dá essa merda aqui velho, sou duquesa! Sou duquesa, dá essa merda aqui na minha mão! Tá brincando comigo? Peguei uma chave e uma pista. E eu outra? Mostre-me a tua! Quem escreveu essa bobagem? Começo com o que és tu junto de tudo e termino a quarta nota, já sem nenhum som agudo. Começo com o que és tu junto de tudo e termino a quarta nota, já sem nenhum som agudo. Começo com o que és tu junto de tudo e termino a quarta nota, já sem nenhum som agudo. Começo com o que és tu junto de tudo e termino a quarta nota. Que é depois que o echo para de fazer o som no caso. Vai repetindo até para, sei lá. Salão pra mim não faz sentido, estufa também não, lugar apertado também não. E eu chutaria a caverna. Vou chutar a caverna. Será que eu acerto? Mas será que eu vou ganhar minha virtude se eu errar? Eu tô achando que é caverna. Você grita e faz tipo, echo, 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 aí para. Mano. Tô bugado, gente. Eu vou caverna. Eu vou caverna, Gustavo. Sem agudo, grave, baixo, uma caverna subterrânea. Não, isso é pura bobagem. Vejam, se pegarmos o és tu e juntarmos tudo como dizes, teremos és tu. Depois a quarta nota, fá. Mas então tirando os sinais agudos, ora, pois temos estufa. Caralho. Bem inteligente. E a mim parece correto. A miserável é um gênio. Há duas estufas no jardim. Mas só uma tem uma porta com fechadura. E a chave se parece muito com a que achamos. É estufa. Vamos. A miserável é um gênio. Caralho, nunca, nunca, velho. Tanto que eu falo que naquele capítulo do Smeagol com o Bilbo eu morria. Porque eu não ia acertar nada. Espere aqui. Ih, cara, é o Vlad, mano. Parkour! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não deu certo o parkour Deveria aparecer na hora, Francisco Se você mandou alguma coisa aí Porque o sábado tá funcionando Ou o Streamlight tá querendo me assustar Ih, tá com uma água Quantos inocentes você cortou ao meio? Quantos inocentes eu cortei ao meio? Acho que ele vai querer jogar na minha cara Mas mano, o Geralt no geral Ele não mata pessoas inocentes Ele tem aquele negócio Ele se defende Ele não ataca ninguém por atacar Tipo, ah, eu vou te matar porque foda-se Então teoricamente a resposta seria ninguém Ele não mata inocente, ele se defende É diferente Então, né Mas a conversa não é sobre ele Então foda-se Não estou aqui para falar de mim E mesmo assim é o que estamos fazendo Então Eles o mandaram me perseguir Quem são eles? Como assim eles? A duquesa me contratou Você andou matando os súditos dela? Simples assim Você poderia informar a duquesa Que ainda tem uma vítima para matar Mas Não lhe darei essa chance E vamos pro pau Pagaram a cara por isso, meu rapaz Fera de Belcler Espera aí que o cara tem poder sair O tamanho da unha desse cara Vai, tem que dar uma tesoura Ui Mas pegou na barriguinha Esse aqui já bate mais doido De comparada a outro Seu fombeiro Seu fombeiro com garra em todos os dedos Não tem só três Abalei seu prazo mundinho Não tem só três Fala, Arthur! É verdade, parece mais o Fera. Tanto que o nome dele é Fera de Belkan. Não farás isso, rapaz! Caraca, Geraldo, por que você bateu por nós? Ai, caralho! Cuidado, Geraldo! Cuidado que o bagulho é louco! Tanto que o bagulho é louco! Tô batendo de frente e não acerta nem um pouco! Não pega! Tinha uma paciência na verdade. Pode ser afobado! Tinha uma paciência na verdade. Tinha uma paciência na verdade. Vá lá, meu pato-a-ganal! Próximo esteja, vamos lá! Apeque ele tem agora! O que é que ele tem que ter agora? Tá se curando e curando velho Por que eles deram uma cura aqui com nada? Sim, eu volto pra ler no chat enquanto eu moro aqui Eu sou muito bom em Witcher É realmente difícil É só você aprender a esquivar Aprender a esquivar você tá tranquilo Dark Souls, aprender a rolar você exerce o jogo Andar o olho E peel um abraço Restar o momento ETA ESA Cant 500 egentino E차�o Las nove Não! O sapão é o boss mais difícil Caraca, eu estou sem escudo, meu nobre Opa Cuidado Geralt, em cima Mas ele nem fica bem visível Você deveria ter ficado onde estava, se regenerando Sei que está em apuros, posso ajudá-lo Eu me viro sozinho Não, ele é meu amigo Sei lá quem é você Regis, quem é Regis? Sim Eu me tornei um mero borrão borbulhante e amorfo, fundido de maneira espetacular a uma coluna de certo castelo. Estou em melhor forma, como pode ver. Não em plena forma, claro, mas caso fosse humano, estaria no patamar de um semideus, me atrevo a dizer. Sim. Sinto muito. O que aconteceu foi culpa minha. Não tive a chance de me desculpar. Não precisa, Geralt. Águas passadas. Não precisava ter ido contigo naquela expedição. Ninguém me forçou. Regeneração incrível. Como conseguiu? Eu tive a ajuda da pessoa que está caçando. Dele? Como? E o que você andou fazendo por todos esses anos? Essa não é a hora nem o local para tais histórias. Suspeito que teremos a chance de conversar com mais calma e tempo em outra hora. Mas agora precisamos lidar com o motivo que nos trouxe até aqui. Então você aparecer aqui não foi coincidência? Fico feliz em ver que seus poderes de dedução não diminuíram nem um pouco. Vim aqui atrás do Detilaf. Temo que ele tenha se envolvido em um problema sério. Então esse é o nome dele. Ele é seu amigo? Pode-se dizer que sim. Embora Detilaf seja, como diriam os humanos, mais bestial do que eu. Mas não se preocupe. Estou trabalhando nele. Pelo jeito não anda fazendo um trabalho muito bom. Ele já matou um cavaleiro desde que cheguei aqui. E mais três antes disso. Tenho certeza que por boas razões. Tente entender. Detilaf não é um profião decadente qualquer que mata por esporte. Para matar a sede ou para acabar com o tédio. Então, na sua opinião, quais são as razões dele? Ele está querendo apontar a falha dos cavaleiros, aparentemente. Em seguida, irei convencê-lo sobre o erro de suas escolhas. Você dá muita confiança ao sujeito. Embora pareça o contrário, vocês dois são bastante semelhantes. Ambos têm um coração nobre, mesmo que ainda executem atos censuráveis. Quando forçados pelas circunstâncias, é claro. Lembra-se do ano de 964? Isso foi há três séculos. Um medo cego assolava Rivia, Lyria e Spala. Mulheres e crianças estavam morrendo. Seus corpos, mutilados e desmembrados, se espalhavam pelos campos. O bruto de Lyria. Já li sobre ele. Deforou quase duzentos e depois foi abatido por um mero caçador. Supostamente armado com uma daga abençoada por um profeta. Ele foi abatido por Detlav, que por sua vez encontrou o caçador adormecido em um arbusto próximo às suas armadilhas. E largou o cadáver do monstro a seus pés. E assim nasceu uma lenda. Ah, vampiros raramente ajudam humanos. Ele deve ter seus próprios interesses para caçar a fera. Engana-se. Ele matou somente por uma razão. O monstro havia matado um rapaz que certa vez ofereceu a Detlav uma maçã sem esperar nada em troca. Terrivelmente nobre dele. Você não tem um monopólio sobre altruísmo, meu amigo. Vilgefortz derreteu meu corpo. Detlav encontrou o que restava dele. Segundo o nosso códice, ele tinha duas opções. Me largar onde estava ou cuidar de mim. O Vilgefortz eu sei quem é, agora o Regis eu não sei não. Ele escolheu a segunda opção. Regenerando-me como sacrifício de seu próprio sangue. Você sabe o que isso significa para um vampiro? Sabe a gravidade desta ação? Provavelmente significa o mesmo que para um humano. Você deve a ele sua vida. Muito mais que isso. O ato em si nos tornou irmãos de sangue. Uma ligação tão intensa que humanos nem sequer conseguem imaginar. Por isso, sei que algo muito estranho está acontecendo. Você sempre teve um senso de empatia exagerado. Cada vampiro tem um talento único que eles aprimoram com o passar dos séculos. Por causa deles, somos muito difíceis de sermos classificados com precisão. A carta na manga de Detlav é o seu instinto de rebanho, sua propensão tribal. Na verdade, ele prefere a companhia de vampiros inferiores e evita humanos. Se está vagando entre vocês, matando sem descrição, só pode indicar que algo o irritou imensamente. Algo específico que possa ter deixado ele desse jeito? Alguma explicação? Como posso colocar? Detlav não entende humanos, suas palavras, suas regras, suas conversões. De certa maneira, ele é ingênuo. Ele não compreende vossos jogos. Não sabe o que é mentir ou enganar. Sugerindo que ele seja mal ajustado e estaria descarregando a raiva. O que estou querendo dizer é que essa inconformidade pode gerar conflitos. Mas seria este o caso? Não sei, mas desejo descobrir. Preciso encontrá-lo antes que algo o aborreça ainda mais e que toda Becler seja inundada de sangue. Bem, então compartilhamos da mesma causa, como nos velhos tempos. Não inteiramente. Quer dizer, quando eu encontrar ele, você sabe. Sei que você possui um contrato pela cabeça dele. Mesmo assim, a sua tarefa é dar um fim à matança da fera. E não necessariamente matar a fera. Estou certo? Nesses termos, claro. Vamos encontrá-lo. Até lá, espero te convencer de que Detlav não é um gosto. Tudo bem, pode sossegar. Mas por enquanto, todas as evidências estão contra ele. Ouviu isso? O pelotão. Os cavaleiros devem ter me rastreado até aqui. Preferiria que não me encontrassem aqui. Tenho um alojamento improvisado no cemitério de Merla-Xês. Nos encontramos lá. Até mais. Ninguém tá vendo a fumaça nisso saindo do prédio, hein. E não inalem ela. Ah, ele viu. Bruxo, viemos o mais depressa possível. Mesmo assim, acredito que chegamos atrasados. Pois diga, onde está a fera? Ainda estou investigando. Estava prestes a inspecionar este local. Retire seus homens antes que eles pisoteiem toda a evidência. Senhores, precisamos deixar o bruxo fazer seu trabalho. A morte de Milton não deve ficar impune. E aí, caralho, hein. Gaiola do louco. Gaiola do louco.